Estudantes do campus Canindé que deixaram de frequentar as aulas de cursos técnicos ou de graduação durante a pandemia de Covid-19 podem voltar a estudar presencialmente no Instituto Federal do Ceará ainda em 2022. Para isso, devem solicitar a reabertura de matrícula até o próximo dia 30 de junho. O pedido pode ser feito de duas maneiras, conforme a preferência do estudante. Virtual, por meio do preenchimento e envio do formulário eletrônico disponível no site e nas redes sociais oficiais do IFCE ou presencial, por meio do formulário impresso disponível na recepção do campus Canindé, com horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas. Poderão retornar aos seus cursos os alunos que estão com situação de matrícula trancada compulsoriamente, ou seja, aqueles que não renovaram matrícula ou deixaram de frequentar as aulas durante o período de ensino remoto no IFCE de março de 2020 até fevereiro de 2022. Para voltar a estudar presencialmente a partir de agosto de 2022, esses estudantes devem solicitar a reabertura de matrícula impreterivelmente até 30 de junho. Caso contrário, ficarão com a situação acadêmica configurada como abandono de curso. Os estudantes que tenham formalmente solicitado trancamento de matrícula nos últimos dois anos ou com menos de cinco anos em situação de abandono de curso também podem retornar às aulas utilizando o mesmo procedimento para a solicitação de reabertura de matrícula ou reingresso. Contudo, somente aqueles com situação de matrícula trancada compulsoriamente serão considerados como abandono de curso caso não cumpra o prazo estipulado de 30 de junho de 2022. O pedido de matrícula em disciplinas para os alunos que retornarem ao IFCE será de 25 a 29 de julho pelo sistema que é acadêmico. O novo semestre letivo inicia presencialmente em 8 de agosto de 2022. 2 3 7 8 8 8 9 10 10 10 10